O buraco se abriu na rua Miramangue, viu, Felipe Camarão? Tá ameaçando a estrutura de uma casa. Juliana Lobo, conta aí pra gente enquanto a plateia vai entrando aqui. Tô aqui sentada, assistindo TV, esperando, né, sentada, cansada já, pra ver se resolvem esse problema. Tô aqui na rua Miramangue, em Felipe Camarão, em frente ao número 46A. Ah, tô sentada onde? No monte de saco de areia. Ah, mas por que você tá sentada no saco de areia? Porque os moradores colocaram essa barricada aqui pra evitar, mostra aqui, Thales, que esse buraco aumente. Um buraco que já está comprometendo quase toda a calçada desse primeiro andar. Já pensou aí se eles não tivessem colocado esses sacos de areia aqui, ó, com certeza essa água não estaria passando por fora, estaria passando por aqui e carregando ainda mais a areia e essa calçada ia cair com mais facilidade, que já tá, ó, caindo. Eu derrubei ali, a Amanda vai já brigar comigo. Amanda, desde quando essa situação tá desse jeito? Piorou, tava ruim e agora tá pior, não é isso? Tá, já tem uns 20 dias e tá só piorando. E como é que começou? Esse buraco começou desse tamanho ou não? Não, começou bem pequenininho. Na verdade, tava só na pista e depois que veio pra calçada. Então tava só nessa parte de paralelo epipedo ali da pista, né, e foi aumentando por conta desse esgoto. E quando deu a chuva, as últimas chuvas que caíram, piorou? Foi. Depois das chuvas foi piorando e agora tá aí o buraco enorme. E o que é que vocês já fizeram? Você me falou que já ligou aí pra Defesa Civil, eles vieram? Eles vieram aqui sábado, disseram que o problema não era deles, só quando chegasse a atingir a estrutura da casa. Já liguei pra CAERN e pediram 72 horas pra vir aqui. 72 horas? 72 horas. E se nessas 72 horas chover? Choveu, na verdade, né? Já ligou, então já deu quanto? Liguei no sábado. Então já deu. Liguei no sábado, aí já choveu domingo, que foi quando os meninos fizeram isso aí, o meu marido e o vizinho. Pra não aumentar ainda mais? Pra não aumentar mais ainda, porque ainda tava menor, agora tá maior já o buraco da calçada. E nada da CAERN? Nada da CAERN. E a Defesa Civil disse que o problema não é dele? É da CAERN porque é o esgoto. E o saco ali já tá rasgando também, ó, lá? Ah, foi a chuva. A chuva. A última chuva que deu que já rasgou até o saco ali, ó. Tá levando a areia todinha. Então, assim, não tem jeito. Tem que resolver esse problema, porque ou impedir que essa água continue passando, descobrir de onde vem esse vazamento de esgoto aqui, que a gente sabe que pelo jeito é crônico, porque tem muita vegetação nascendo aqui, então já faz muito tempo. Dá um jeito, né, dessa água parar de passar por aqui e derrubar ainda. Eu não posso nem ficar aqui. que vai ficar aqui, assim, lá dentro. Não dá. Tem que tentar resolver essa situação. É, Juliana. E a nossa equipe entrou em contato com a Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, e formou que essa demanda não é de responsabilidade da instituição, mas sim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria, mas até o momento não obtivemos retorno. Tá?